Tinha um Paulo César sim, morou muito tempo num barco, casou com uma americana, tem tempo, já foi pra Nova York. Nova York? Tem certeza? Só pode ser. Será que é ele mesmo? Pode ser. E que ele tinha uma tatuagem. Isso, tinha uma tatuagem. Isso, tinha uma tatuagem. Nas costas. Isso, uma tatuagem que era um dragão, uma flecha, um sol. Aqui, ó, formou o sol. E ele tá batendo muito. Só pode ser, ele tá batendo. Ele foi morar um tempo na Venezuela. Argentina. Argentina, aqui, saiu azul, Argentina. Argentina, cara, só pode ser isso, tá batendo muito. O que eu tô procurando, ele já era pai. É, tinha filho. Tinha filho. Tinha um... Tem... Tem dois. Dois. Uma filha. Uma filha. Saiu o Rosinha aqui, ó, no meio do negócio. Claro, é uma filha. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Tá batendo muito, muito. Paulo César. Mas o que você quer saber? É uma história super longa. Você tá com tempo? Pior que não. Tá bom. Então tá, amor. Dá um beijo 200.